É isso ai meus amigos, de volta, fantástico trade no FIFA 20 Youth Mate Team, pessoal, vamos começar aqui com o Zabaleta, os argentinos estão muito bons, tá? Zabaleta no mínimo, vendendo aqui na nossa plataforma, nesse momento, nesse horário, estamos gravando que horas? 13 horas e 53 minutos, hora de Brasília, Brasil, então 2 horas praticamente da tarde, estamos aqui gravando antes de chegar no pico das cartas, então aqui realmente é um trade muito bom, dá para pegar aqui, eu já peguei algumas cartas legais, eu peguei aqui, deixa eu mostrar aqui agora, nossas capturas recentes, tem algumas aqui, deixa eu mostrar umas aqui, lógico que eu fiz testes né, e tentei vender algumas a 4 mil, outras 3 e 900 e tal, e ai o que está saindo realmente é 3 mil, 3 e 100 ali, sempre comprando barato, 1.200, 1.500, algumas 800, consegue comprar e já consegue vender para você obter um lucro muito bom, então antes de eu passar alguns filtros aqui, tem 3 filtros legais, 2 filtros bons aqui, algumas cartas especiais, eu vou mostrar para vocês aqui, esses Zabaleta que está muito bom, começar com esse item aqui, enquanto está abrindo lá, dá aquele like maroto, para subir lógico, esse número de likes são poucos, sempre muito poucos nos nossos vídeos, então quero que esse vídeo bombe de likes, então no mínimo 400 likes, está bom, no mínimo 400 likes, nosso grupo gratuito tem mais de 1.300 pessoas, então com certeza dá para você chegar aqui e apoiar, 8 minutos atrás, ou seja, há 8 minutos, vamos ver quanto eu peguei esse item aqui, vamos lá, vamos lá, snipando aqui, 800, já lancei 3 e 500, vou ver se já vai vender, foi 8 minutos agora, 3 e 500, seria um preço maior do que eu estou falando, que 3 mil, né, e estou fazendo esse teste aí, vendeu, a gente já mostra aqui nesse vídeo para vocês, vamos lá, pessoal, o carinha lá, o rapazinho perguntou, né, logicamente, é pergunta normal, tá pessoal, quem não entende muito aí, é, está aí para a gente poder ajudar, tá, então ó, aqui perguntou, por que eu fico baixando aqui, esses números aqui, né, ó, já saiu mais um, peguei 2 400, beleza, pegamos mais um, está vendo por que que eu baixo? Para atualizar, meus amigos, então atualiza ali, ó, vou colocar 3 e, pronto, 3 e 300 aqui, ainda não é legal, tá, coloca 3 que é melhor, então voltando lá para explicar para vocês, ó, 15 milhões e vai baixando, lembra que eu falo 15 milhões e baixar 1, ó, sempre aqui, ó, está vendo que eu estou baixando, ó, de mil e mil aqui, ó, ou aqui, tá, no outro botão, enfim, vai baixando, eu sempre baixo aqui, ó, que é mania, tá, ou você pode ir de mil e mil aqui, ó, o importante é sempre mudar esse número para baixo, tá, ou seja, vai mudando esse, não para baixo só, vai mudar o número, tá, ou seja, se você começar aqui, ó, vamos supor aqui, ó, aqui, você pode ir subindo também que está atualizando, tá, mas eu, lógico que a grande maioria faz para baixo aqui, é mais simples, mais fácil, tá, o importante é não manter o mesmo número aqui, por que, ó, está vendo que está a mesma mensagem aqui, ó, nem tem aquela pesquisa, ó, outra mensagem aqui que aparece, ó, fazendo pesquisa, ó, você vai baixando, ó, aqui vai atualizando a tela, aqui já não, ó, é como se você estivesse, não mudou nada na tela, você não vai achar nenhum item aqui, por que? Não está atualizando, atualizou? Para baixo, ó, opa lá, ó, está vendo, ó, 3 mil, já não vou comprar que seria o preço de venda, tá, posso ver o lance dele, quanto tem? Tem lá, 800, estou tirando, vou dar 1.300 aqui e vamos apostar que vamos vencer, vamos dar 1.600 aqui nos 7 minutos também, vamos tentar vencer aqui, né, 3 mil não, vamos ver o que nós temos aqui de vendas, ó, 42 vendidos, vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver, bom, isso aqui vocês já viram que deu muito resultado, né, sempre fala, comprando a 11 e pouco, 12, 13 mil, já vendendo a 16, essa é a mesma coisa, a noite encontra muito barato, tá, do lance já vence o 10 e pouco, 11, já consegue vender, até 15 consegue vender, eu já cheguei a vender a 16, tem vídeo aí no canal, aqui sempre passando, vem comprando barato também, 10,500, 10,600, 11 mil já consegue vender, esse foi mais barato, 10,500, 12,500, sempre a diferença de 2 mil, eu falo isso daí, é o padrão, né, aqui também, sempre pegando no mínimo, 10,250, tá, aqui já vendi, o preço dos cards dele é 10,250, 148, você não vai perder nada, então, tem como vencer, tá, e é demorado vender, tá, quase impossível vender, não recomendo muito esse item, ou seja, outros libertadores, sim, não esse aqui, o Velasco também demora um pouquinho, e esse excelente, tá, todos os dias aí, uns 3, 4 dias pra cá, tá muito bom, tá, ó, 15, às vezes 15, às vezes 16, às vezes um pouquinho, até mais, sempre pagando barato aqui, 12, 13 mil, tá, pessoal, sempre sai aí, ó, a gente vendeu muito, até mandei no grupo lá, né, o nosso amiguinho também avisou, mas eu já tava fazendo mais cedo, né, tem vídeo aí, anteriores também, que a gente falou, então, é muito bom ver que tem, o pessoal tá fazendo, tá conseguindo, e ainda tô fazendo aqui, e realmente tem dando muito, dado muito resultado aqui, sempre conta barato também, essas cartas azuis, tá, muito bom, ó, de ouvir mais uns aqui, mina, 10,250, no máximo, pegando 10,500 pra vender aqui, ó, 12,500, né, aqui, ó, 10,250, já fiz teste, já vendeu, legal, tranquilo, tá, aí vem, ó, 12, 12, o melhor a vender aqui é 12, tá, 12, o melhor, porque você pega no lance, tá, pega no lance, eu até mostro pra vocês aqui que eu devo ter alguns lances vencidos aqui do mina, ó, ó, você sempre vence, ó, 10,500, né, você sempre consegue vencer ali, tá bom, deixa eu ver, 10,500, 10,750, 10,250, seria o ideal aqui, 10,250, tá, aí você dá uma passada aqui, ó, aí você vê ali, ó, 10,250, já dá o lance e deixa, ó, ó, já tô nele aqui, tá, aí você dá uma passada, você consegue vencer, aqui a gente perdeu 2,500, a valeta muito bom, aqui eu tô tentando vencer, devo perder ali, nesse horário aqui é um pouco mais difícil vencer no lance, tá, e a gente vai tentar vencer aqui no, na compra, ó, 3,000, 3,000 preço de venda, então não, tá, por enquanto, 3,000 preço de venda, pegou barato, igual eu peguei ali, tenta vender, eu deveria ter lançado mais barato de 800, mas não tem importância não, depois eu dou mais uma passada, né, e a gente consegue vender ali, a valeta sempre muito bom, os argentinos muito bons, tá, tem uma escassez de ouro, tá, no mercado, já mostro pra vocês, é aqui nosso filtro que nós vamos fazer, preço de venda, 1,400, 1,500, 1,400, vocês já vão ver aqui, ó, o SARS, tá, tudo francês, e esse aqui, brasileiro, eu vou mostrar pra vocês esses filtros aqui, vamos lá, então, vou lá já, pra vocês, a valeta vendeu 3,500, tá vendendo, tá, pessoal, vendendo está, tá bom, show de bola, antes de mostrar aqui, eu vou zerar, gosto de zerar, né, pra gente ver o que tá vendendo neste vídeo, zerou aqui, legal, quero fazer o seguinte, manos, anotem esses filtros aqui, então, vamos lá, a valeta já foi, a valeta 3, 3, 3, vende, 3, 3, vende, tá, seria o precinho aí, 3, vende, tem um lance aqui, vamos dar um lance baixo aqui, 750, legal, vamos lá, não deu, deu, pronto, aqui dá pra lançar, dá, ó, aproveitando, tá, 3, consegue sniper mais barato, tá, manos, pegou aqui, ó, 2.000, 1.600, 1.800, é um ouro não raro, opa, 400, 500, consegue pegar ali, tá, já lança no mercado, vamos no filtro, vamos, França, põe França, põe França, põe ouro, põe ouro, ouro, agora você põe aqui, ó, vamos lá, então, ouro, os maiores, LE, LE, põe LE, vai, começa pelo LE, não mexe, beleza, abertamente, qualquer item do mercado francês, ouro, lateral esquerdo, qualquer um, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tem versões, tá, no mínimo, mais que 3.000, mais que 3.000, mais que 3.000, quando tá valendo, 3.100, deixa eu dar uma olhada aqui, 3.100, 3.200, 3.300, 3.300, vem 3.200, cruza o ar, tá, tem um aqui, clichê, então, nós temos versões aqui, lógico que é um ouro não raro, nossa, então, cai mais barato, caiu mais barato, já consegue vender, tá, ó, vamos tentar passar aqui, ó, tentar comprar e vender, eu consegui comprar vários ali, já estamos lançando ali, tô tentando um pouquinho mais caro, e não consigo vender, ó, tranquilo, tá, 3.200, qualquer um, no mínimo, tá, tem outros aí que são mais caros, vou colocar abertamente aqui, pra vocês verem, vai, esqueça um especial, esqueça, os especiais vão no Mendy, olha só, show de bola, super caro, tá, conseguiu a possibilidade de comprar, a possibilidade de comprar barato também, Mendy, aqui, ó, Mendy, tá, outra versão, né, então, ó, show de bola, outro bem carinho, tá, então, comprou barato, vendeu, beleza, jogador do Manchester City e do Real Madrid, muito bom, e aí nós vamos passando aqui, pra ver o que mais tem aqui, vamos lá, ó, chegou, clichê, mais um, tá, que é super caro aí também, 3 pra cima, o que mais, o que mais, ó, outra aqui, ó, tá, outra versão, o que mais, vamos lá, ó, Cruz Awa, show de bola, e aí vai, tem o Hernandes, né, que é carinho também, no mínimo, qualquer um, 3 mil no Mio, opa, encontrou um aqui, mano, 3 mil, olha, ó, 3.100, olha, acabou de sair, hein, logo ele vai vender, logo ele vai vender, logo vai, opa, 2.800, olha, 2.800, vou pegar, hein, ó, vou pegar, só pra vocês verem, vou pegar, e vou lançar aqui, ó, 3.200, pode ser que demore um pouquinho pra vender, mas vende, tá, não é o correto, o correto é pegar mais barato, porque eu sei que sai, eu sei que sai mais barato, então não recomendo pegar aí como eu peguei, pega pra você fazer um lucro, tá, então, muito bom, seguindo esse mesmo raciocínio, meu pessoal, LD, LD aqui, nós sabemos que tá um pouco mais barato, tranquilo, sem problemas, mas tem versões, então, tem, você consegue encontrar itens barato e já vendeu, ó, ó, então aqui, nós já temos aqui, ó, mil, vamos pegar, tá, quem tem poucas coisas vai gostar, 1.100, quem já vai vender aqui, 1.300, tá, ele consegue vender até 1.400, então vou lançar 1.400 nesse aqui, pra ver se a gente já consegue vender nesse vídeo, né, 1.400, o ideal, comprar abaixo de 1.000 e sempre sai, tem vários jogadores ali, ó, sai um aqui, Sars, 1.300, né, e 1.300 aqui, beleza, eu filtrei 1.400, vamos ver, 1.500, vamos lá, ó, 12 minutos, consegue vender ali, demora, demora um pouquinho, mas consegue, então, 1.400 seria um precinho razoável pra vender, pode ver que só tem 3 aqui, tem um lance aqui desse, eu já vou dar esse lance aqui também, vou dar um lance de 550 nele, tem um lance de 3 ali, e é isso aí, vamos tentar sniper aqui, tá, 1.300, 1.200 pra baixo aqui, pra vender por 1.400, lógico que o ideal é pegar mais barato, abaixo de 1.000 aqui, a gente já consegue comprar e já vender, vocês viram que eu já, no começo do vídeo, aquela lista que eu mostrei, foi feito, é, bem rápido, tá, comprando e já vendendo, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, vamos ver aqui, ó, tirar um lance meu, ah, o Mina, usar a baleta que estão tirando, 1.700, vou dar 1.800 nele aqui, vou jogar os Mina pra lá, vou tentar já lançar 12.000 nele aqui, cada um, ele vende, quando tiver aqui finalizando, ó, 10.500, tudo bem, 12.000, tá, é, quando, é por carta, tá, que você vai pegar um lucro legal, 10, 11, 12, já consegue, esse aqui, vamos colocar 12, ah, e 250, tá, quando eu tiver ali nos, ó, tá tirando aqui, 2.000, vou dar, 2.000, beleza, show de bola, agora a gente vem aqui e vamos tentar mais um filtro aqui, vamos lá, ó, vamos ver se a gente consegue pegar um barato aqui, vamos lá, geralmente sai aqui, tá, dá pra comprar aqui, tá, aí se você cansou de vir e volta lá no L.E., tá, tenta pegar, cansou, vem aqui, muda pra Brasil, vai pro Brasil aqui, ó, aí você vai no L.E., vai no L.E., beleza, qualquer brasileiro, ouro, é, lateral esquerdo, tá, 1.300, qualquer um, 1.300, vamos ver, não tem 1.400, opa, 1.400, ó, 1.400, aqui tem versões também, tá, 1.400, 1.300 pra vender, 1.300 pra vender, então, mesma coisa, pessoal, você vem aqui, ó, tá, cansou de sniper, vamos supor que você cansou de sniper, 1.300 é o mínimo, dá lanças de 1.000 aqui, pra vender por 1.300, aí você sai dando lança, ó, opa, olha, tem um legal ali, vou comparar aqui, ó, vou dar até esse lance aqui, beleza, e aí a gente vai seguindo aqui, ó, dá um lance aqui, ó, mais um aqui, esse aqui é caro, vai dando um lance, ó, mais um aqui, né, ó, mais um aqui, show de bola, mais um, ó lá, esse aqui um pouquinho mais caro também, esse aqui sempre sai, e aí vai, tá, pessoal, voltando aqui, tentando sniper, abaixo de 1.000 que tem? Deixa eu ver, 1.200, 1.300, é ele lá, 1.400 seria o preço de venda, tá, só tem um aqui, ó, 1.400 ali, 300, vamos dar aqui 11 minutos, vamos tentar vencer, não é isso? 1.400, 1.300 aqui o preço de venda, tá, então tentar sniper aqui, beleza, não vou ficar muito tempo, vai no, volta lá no LD, e aí sim, vamos ver quantos nós temos aqui, 1.200, ó, comprou aqui, ó, Rodrigo, tá, 1.200, talvez 1.300, eu vou lançar 1.200 nele aqui, não importa se demora a vender, tá, o importante é vender, então, 1.200 já tá no lucro, tá, já vamos vender, e vamos tentar sniper mais aqui, ó, saiu mais um, opa, esse aqui é bom, ó, esse aqui vem de 1.400 pra cima, tá, ó, tem um lance de 1.000 aqui, posso dar também, tá, ó, 1.500, se eu lançar 1.500 nele, eu consigo vender, tá, até mais caro, tá, eu já vou lançar 1.500 nele aqui, posso até fazer um sniper direto nele, focado nele ali, tá, que dá pra vender mais caro também, porém, ó, já saiu mais um o meu, né, é, é o meu, legal, e aí a gente pode sniper aqui, tá, pessoal, show de bola, tá, vamos mudar aqui, vamos mudar, então, a gente vai no inglês, vai no inglês aqui, isso aqui é mais barato, tá, vai no LD, legal, vamos lá, 1.300 tem, não, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, opa, 1.600, 1.600 tem, ou, ó, lá, 1.600, qualquer um, 1.500 pra vender agora, tá, mesma coisa, ó, 1.500, ó, 1.000 aqui, ó, vamos comprar, ou, já não deu, tá, então, comprou rapidamente, já põe pra vender, 1.500, já vendeu dois, o que foi? Ai, ó, já vendeu aquele lá, e esse outro aí, ó, tá vendo, ó, show de bola, tá, esse filtro nosso aí, ó, francês, certinho, show de bola, vamos, então, é, dá resultado, tá, vamos ver lances, os lances estão perdendo aqui ou não, ó, tiraram todos os meus lances ali, ó, o Caissara também, tá, vou até arriscar 1.200 nele aqui, que mais, ó, ó, esse aqui é mais caro, tá, ele é bem mais caro, sempre dá uma, faça uma leitura de mercado aí, pra ver quanto que tá, mais ou menos, cada item aí, tá bom, acho que vale a pena aí, talvez, se eu falei argentinos, né, você pode até fazer aqui, ó, ouro, tá, vamos no ouro dele aqui, ó, vamos aqui, ó, então, vamos usar baleta, vamos no bufarina, então, vai, vamos ver aqui se a gente consegue, aqui, ó, bufarina, ouro, tá, ele tem especial ali, vamos ver o ouro dele aqui, ó, opa, 4, ó, mas não é essa versão não, tá, manos, mas, ó, tem uma versão, ó, vou dar aqui 600, vai que passa batilho, tá, eu tô falando o ouro dele, quanto que tá o ouro dele, a gente vem aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, o ouro tem, tem, tem aqui, ó, bem carinho, tá vendo, ó, só tem duas versões, três, três, três cartas, vamos colocar assim, tá, tá, então, ó, é, vale a pena fazer também, tá, outro que tá bom é o Montiel, né, então, Montiel, Montiel, pronto, é esse aqui, esse mesmo, tá, bom, direto no ouro dele, tem essas cartinhas pretas aqui, esquece, né, dá pra fazer trade também, mas esquece, essa aqui tá mais cara, ó, tá vendo, ó, o ouro no raro, encontrou aqui, 350, 400, já comprou, já fez um lucro bom aí também, vendo o time de vocês, tá bom, né, vamos dar uma olhada no Renzo, então, a gente vem aqui no Renzo, Saraiva, esse mesmo, vamos deixar abertamente, aqui, ó, tá, ó, pode ver, tem bastante carta dela aqui, ó, tá, vamos ver aqui quanto que tá, ó, vamos fazer um filtro dela, vai, esse aqui tá carinho, hein, ó, aqui nem tem, ó, olha só, olha só, 12 mil, ou, dá 13 mil, ó, aí, ó, 13 vende, hein, 14, eita danado, 15, 15 é total, olha, 15, só tem um, hein, só que tá nos 26, então, ó, arriscaria ali uns 14 mil, né, vamos supor que você compre ali, né, baratinho aqui, ó, tá snipando aqui, ó, comprou barato, já consegue vender, meus amigos, tá bom, aí vamos nos bastos aqui, vai, bastos, qual deles, bastos, qual deles ali, é o Fabrício, tá, então, procura aqui, Fabrício, então, vamos lá, vamos no Fabrício, então, ó, aqui, tem lá já, não, Fabrício, bastos, bustos, é bustos? Deixa eu ver aqui, acho que é bustos mesmo, é isso mesmo, olha lá, ó, vamos aqui, ó, show de bola, tá, entrou, ó, não tem, só tem um, hein, só tem o ouro, né, e tem as outras versões aqui, também dá pra fazer um trade legal, tá, mas cuidado aí, pessoal, tabela ali, tá, às vezes tá 3 mil, o cara coloca 5 tabelado, às vezes não é, tá, tá, então, ó, os, o, bustos aí, é, ouro, tá bem carinho aí, tá bom, acho que vale a pena tentar isso aí, mano, vamos voltar no nosso filtro lá, só pra, só pra encerrar aqui, ó, vendeu mais um, deixa eu ver aqui, Zabaleto não, ah não, mais um daqui, ó, tá, que nós compramos aqui, já vendeu, certinho, então, os franceses aí, se não me engano, vocês vão conseguir fazer um lucro bem legal, tá, França, ouro, põe no ouro aqui, tem outros, tá, pessoal, tem outros, mas se eu ficar mostrando aqui, é, a gente vai perder muito tempo, então, vamos lá no LE mesmo, tá, vamos no LE, vamos manter aqui, tem algumas ligas mais caras, tal, vamos ver aqui, ó, 3, ó, opa, 2,900, clichê, não vou comprar não, mas vou ver o máximo deles aqui, 3,300, ó, 3,300 consegue vender, tem um de 2 e pouco, pode fazer aquele esqueminha também, 3 vende, beleza, até 2,500 tô dando, 3,200 vende, tá aqui, ó, vai dar um lance lá, ó, mas não dá lance baixo não, tá, dá uma metade aí, mais ou menos, aqui, ó, esse é mais caro, tá, dá esse aí, ó, vai subindo aqui, ó, beleza, show de bola, uma estratégia aí que eu acho meio arriscada é comprar à noite, dar à noite lances e ir comprando à noite que tá mais barato, depois no dia seguinte vender, é uma estratégia, pode ser que dê certo, pode ser que não, tem uns 3 dias aí, 4 dias que tem dado certo, tudo bem, mas pode ser que não dê, né, aí vai do, eu tenho um coin suficiente pra testar isso aí, mas aí vai de cada um, né, e aí até 10 minutos é bom dar, eu dei até 20 ali, tranquilo, sem problemas, e aí a gente volta aqui, vamos lá, 3, 3 ainda tem 2, ó, sai um de 3 aqui, ó, esse aqui a gente sabe que é mais de 3, tá, 3,200, 3,300 consegue vender ele aqui, e são ouros não raros, né, esses aqui, então dá pra gente tentar comprar mais barato ali, sempre sai abaixo de mil, né, 400, 500, pessoal que não tá ligado aí, já lança no mercado, já consegue pegar, tá bom? É um raciocínio, tá, pessoal, um raciocínio, você pode mudar aqui, põe na LD, beleza, LD, vamos lá, ele tá mais barato, né, vamos ver 1,300, 1,400, ó, ó lá, 1,400, acabou de sair um aqui, então a gente já sabe que esse daqui, 1,400, qualquer um LD consegue vender, e aí fica snapando aqui, ó, tentar snapar ali, né, cansou, vai pro Brasil, né, vai fazendo, ou vai nos abaleta, tá bom? É isso aí, eu acho que por hora tá bom esse vídeo, vou trazer outros vídeos depois, espero que vocês possam lucrar com mais essa dica, né, dá like aí, estoura esse like pra gente trazer mais vídeo hoje ainda, hein, mano, um abraço, tchau!